Bom, a situação é a seguinte Pra quem não sabe, a usina aí teve que ser trocada, coitadinho Não aguentou a 4 ohms Então agora tá a 2 ohms aí, tá casado com o módulo 300 RMS no usina e 300 no SD Boa Bangt, né? Precisa ligar agora porque não vai esquentar em 5 minutos Tenho 5 minutos e 36 minutos de vídeo que eu posso fazer E é uma filha da puta, eu esqueci de tirar as fotos Beleza, vamo bora aí, vamo fazer um teste de frequência Já que não é o mesmo usina Esse desgraçado vai tomar no bucho agora Filha da mãe tá no volume 1 agora, vamo botar no volume 10, volume 10 Aí, chegou no volume 10 Lembrando que o Pioneer tá no modo Super Bass Então Vamo dar um Play nessa próxima música aqui Agora é um teste de frequência Vamo bora Não foi nenhum alarme disparado, beleza, tudo tranquilo então E bom, agora vamos tocar um Star Struck Eu sei lá como é que é o nome da pau da música Vamo baixar um pouquinho o volume pro volume 2 Aí, vamo dar um Play nessa música aí Que pra quem acha que não tem bass o bagulho O bagulho tem bass Lembrando aí que os Porra, fica quieta aí, ô Lembrando que dos Quatro tweeters só tem dois ligados Beleza, vambora Olha, olha, olha Olha, olha Vamos lá. 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 Vamos lá.